Tô 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 T Matando o mundo pode Não creem estátuas, não parem fronteiras Vive a própria montanha, não castiga a bandeira Por aí deserto a salvar, não salta qualquer viaduto Não tem mais agora que é menos, doente em crepúsculo Estranho no simbolo, se acaba se bote Cuspindo pra cima, matando o mundo pode Oh! Hey! Oh! Go! Ninguém na multidão em volta Quem quer viver descolta Bom, me vem, todas quentes de lado Alguém urinando dourado Dá 15 por brigar, pode comer Dá 15 por brigar, pode comer Num delírio louco de vocês Vive a morrer, vive a morrer, vive a morrer Marque frio, tira os dois escuro Deve frio, volta atrás do muro Não meco, faço errado e certo Por lá, o infinito é perto Pernice e por brigar, pode comer Pernice e por brigar, pode comer Num delírio louco de vocês Vive a morrer, vive a morrer, vive a morrer Oh! Pernice e por brigar, pode comer Pernice e por brigar, pode comer Num delírio louco de vocês Vive a morrer, vive a morrer, vive a morrer Pernice e por brigar, vive a morrer Universidade Esprime Vincor Vincor Se inscreva. Com sujente a gritar, estão negando aceitar, eles querem nos tirar deste doce libertar. Oh, onde andar? Quero viver como é que Deus, e todo este medo vencer. Hum, doce libertar. Doce libertar. Há um tempo e um lugar, horizonte deste mar. Hum, doce libertar. Hum, doce libertar. Doce libertar. Hum, 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 doce libertar. Canibal, restaurante Canibal, canibal, canibal 1, 3, 4, 7 1, 3, 4, 7 Oh, piscina de caguir Oh, piscina de caguir A tradição da cidade A tradição da grande cidade Oh, piscina de caguir Oh, piscina de caguir A tradição da cidade A tradição da grande cidade Oh, 3, 4, 7 Oh, 3, 4, 7 Restaurante Canibal, canibal, canibal Restaurante Canibal, canibal, canibal Oh, piscina de caguir Oh, piscina de caguir Oh, piscina de caguir Oh, piscina de caguir Ela é a batalha Ela é a batalha Chão que rastou Chão que rastou Chão que rastou Não penso, não volto no Pantanal 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 De fubos, de seres, de sombras De fubos, de seres, de sombras De seres, de leal Famento se rodar Vou ser manipulador Vou ser manipulador Vou ser condicionador Vou ser manipulador Vou ser manipulador Vou ser manipulador no Pantanal Pantanal Se rodar Vou ser manipulador Vou ser manipulador Vou ser condicionador Vou ser condicionador Vou ser condicionador Vou ser manipulador Vou ser manipulador Vou ser manipulador Pantanal Agitação Revolução Destruição Eu quero ver! Agitação Revolução Destruição Eu quero ver! Pra que buscar? O que você tem medo de achar? Pra que andar? Quando se pode descansar? Agitação Revolução Destruição Eu quero ver! Agitação Revolução Destruição Eu quero ver! Eu escolhi o meu caminho Desfazendo no bom andar Vou lutar! A última gota de sangue A primeira a se derramar Vou lutar! Agitação Revolução Destruição Eu quero ver! Agitação Destruição Eu quero ver! Agitação Revolução Destruição Eu quero ver! Agitação, Revolução, Destruição, eu quero ver! Eu destruí o meu caminho Sozinho não vou andar Vou lutar! A última gota de sangue A primeira a se derramar Vou lutar! Agitação, Revolução, Destruição, eu quero ver! Agitação, Revolução, Destruição, eu quero ver! Agitação, Revolução, Destruição, eu quero ver! Podri! Seja tu, podri! Podre, seu jeito podre Sua vida podre, seu mundo podre Beijo mar, beijo de alma no ar Vou comprar, só não pode levar o que eu posso pensar Podre, seu jeito podre Sua vida podre, seu tente podre Quer viver, te comer, vai morrer como eu Vai saber ser igual, vou enlouquecer Podre, seu jeito podre Sua vida podre, seu mundo podre Podre, 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 podre Podre, seu jeito podre Sua vida podre, seu tente podre Beijo mar, beijo de alma no ar Vou comprar, só não pode levar o que eu posso pensar Podre, seu jeito podre Sua vida podre, seu mundo podre Podre, 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 podre As mulheres, mulheres desta praça São uma bosta Jogos, 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 jogos do dinheiro E elas que ganham, jogos, 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 jogos do dinheiro E elas vivem, jogos, 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 jogos Mas o que é que é novo? As puderis, o leque de testa praça, som a mostra, a passage de strassas. As puderis, o leque de testa praça, som a mostra, a passage de strassas. Jove suja, Jove suja do dinheiro, Ví comete, naquele caminheiro. As puderis, o leque de testa praça, som a mostra, a passage de strassas. Jove suja, Jove suja do dinheiro, Ví comete, naquele caminheiro. E elas vivem ali, e elas são assim, e como foi que foi, até se prostituir E elas vivem ali, e elas são assim, e como foi que foi, até se prostituir As mulheres, mulheres que se abraçam, que são amostras, amostras, amostras de graça Jogo sul, jogo sul, jogo sul, jogo do dinheiro, vive ali, vive ali O homem a brigar, dentro de um bar, tenta encontrar um amigo pra estar Mas se não encontra, ele sai a gritar, pega o bandido, ele quer me matar Ele sabe que os amigos, não quiseram ajudar, mas do mesmo jeito, ele volta para o bar Quando chega ao bar, ele pensa em tomar, uma bebida para se acabar O homem a brigar, dentro de um bar, tenta encontrar um amigo pra ajudar Mas se não encontra, ele sai a gritar, pega o bandido, ele quer me matar Não é isso, não é isso, não é isso, hoje não é feriado, não é dia de festa Não tenho vontade de sorrir Não tenho vontade de sorrir Não tenho vontade de sorrir Só que ali eu penso nos pontos pela sublima Subnutri, 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 subnutrição Subnutrição Não é isso, não é isso, não é isso Hoje não é feriado, não é dia de festa Eu estou me sentindo muito bem Não estou me sentindo muito bem Porque aqui eu vejo, estou louvado, espera, subir Subnutri, 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 subnutri Subnutrição Subnutrição Subnutrição